Está fazendo aniversário hoje a advogada de Nova Trento, Claudiana Bittencourt. Parabéns, Claudiana! Parabéns também para o nosso amigo Alex Zamorim. Felicidades! Hoje é dia de cantar parabéns para a Ariane do Santo Serpa, do Tiuco Imóveis. Felicidades para o nosso amigo Adolfo Lippmann, ali do Blue Brasil, também completando aniversário hoje. Parabéns para o dançarino Leco Oliveira. Muitas felicidades, Leco! Hoje é dia de cantar parabéns também para o Oberti, que está ficando mais experiente. Quem está de parabéns também é a Claudirene Freire da Silva. Parabéns, Claudirene! E por último, voltando ali, a Kiara Edith Motter, que recém casou. Parabéns para você, Kiara!